Bem vindos pessoal a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje venho lhe mostrar diferentes tipos de pimentas e também falar sobre os seus benefícios para que você possa incluir essa especiaria na sua alimentação porque tem vários benefícios então vamos conhecer algumas pimentas essas que vocês estão vendo é a Vulcão aí aqui tem algumas que são as ornamentais que são para dar, fazer um enfeite assim elas são bem bonitas aqui está o pimentão o pimentão e tem essas ornamentais elas tem várias cores elas tem assim rocheado assim fica meio rocheada as vezes fica até com um tom bem preto né e também tem tem essa outro tipo né que é ornamental também olha então fica lindo né fazer um vazinho então pessoal tem as doces né que dão um cheiro né para seus pratos eu particularmente né eu gosto de uma uma pimenta que é eu sou fã realmente né é da pimenta é cambuci olha então olha só elas eu eu gosto muito né dessa pimenta outra que eu sou fã mesmo é a pimenta do reino não tem aqui pessoal então eu vou deixar uma foto da internet para vocês verem como é linda ela é uma pimenta trepadeira né e daí ela vai ela é coisa muito linda eu até tinha uma mas eu fui assaltada pessoal até copei o meu cachorro né vocês podem verificar em algum vídeo que eu já fiz pessoal é voltando as diferentes tipos de pimenta essa é uma das acho que das mais famosas né que é a pimenta dedo de moça né ó muitos gostam dela é uma bem vendida né a dedo de moça aqui ó pessoal é tem outro tipo de pimenta que é a pimenta malagueta né olha ela é picante mas tem essa que é adocicada né que é a pimenta lupita é não vou ter nenhuma pimenta é aqui ó tem tá muito pequenininha ainda é se formando então não vai dar então vou ter que pegar uma imagem da internet né mas ela é adocicada e aqui ó pessoal tem outro tipo de pimenta que é a pimenta biquinho em um vídeo do meu canal eu já falei sobre os benefícios da pimenta biquinho né e ela é fica assim com um tom amarelinho depois vai ficando laranjado até que fica ó vermelhinha bem bem bonito né ó outra vermelhinha aqui então a pimenta biquinho ela é doce ah essas daqui são bem ardida mesmo se você gosta essa é a pimenta valentina e a sua pimenta é essa daqui ó olha que que linda a tonalidade né vai mudando de cor e aqui muito parecida com a pimenta biquinho então essa é a guadalajara muito legal né e essa pessoal é uma pimenta ardida também bem picante se você gosta essa é a pimenta nandaia olha que coisa mais linda a pimenta dela eu acho muito bonita bom pessoal e por curiosidade caso vocês tenham né a pimenta mais ardida do mundo é a pimenta carolina bom as pimentas tem origem da américa né eu acho que elas não gostam de giada bom pessoal e outro país né o país que mais cultiva pimenta e coloca em vários pratos é a turquia e o méxico e aqui no nosso Brasil o estado né é a Bahia né que usa muito né nos seus pratos se você é da Bahia por favor deixe nos comentários pra mim saber e se você gosta de alguma pimenta conhece né também deixa ali nos comentários pra mim tem vários tipos né de pimenta tem a cumari tem a jandaia a maria bonita várias pimentas aqui que no momento aqui no viveiro não tem né mas já teve tem a juruti também é ah é eu esqueci de uma outra pimenta mas eu vou mostrar uma em vaso olha que linda que fica ó se eu não estiver enganada essa é a cumari eu esqueci de mostrar essa pimenta aqui que é a pimenta medusa e ela é é uma pimenta é doce e essa daqui pessoal é a pimenta cayenne eu não sei se eu é mostrei também mas eu já mostrei tô mostrando novamente pessoal então tá aí os agora vamos né pros benefícios pra que você possa incluir ela na sua alimentação pois vai valer muita pena ela tem muita vitamina como vitamina é c vitamina e e vitamina a além de ser um espectorante ela também é cicatrizante antidepressiva porque ela libera o hormônio endorfina né endorfina que é do bem estar e do prazer então ela é antidepressiva ela também é um ela ajuda o coração né regula o colesterol e abaixa a pressão arterial é ela é acelera o metabolismo e emagrece também ela é um viagra natural então ela é afrodisíaca né ela também é antioxidante que previne o câncer né então ela é muito boa para você incluir na sua alimentação pessoal então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado por favor deixe aquele like que é adubo para o meu canal compartilhe com quem gosta de pimentas beijos da Cris até o próximo vídeo tchau tchau